Oi galera, isso aqui, pessoal que assina o canal, que me acompanha em meus tutoriais. Esse vídeo não é exatamente um tutorial, é apenas um pedido de desculpas, eu queria que vocês soubessem que o canal não está abandonado, eu vou continuar fazendo tutoriais. É que as últimas semanas eu andei realmente muito atrapalhado, eu peguei um trabalho grande que eu estou super envolvido com ele, é um trabalho de 3D também, depois eu posso até postar algum tutorial, alguma coisa a respeito das técnicas que eu usei nesse trabalho. É um trabalho bem legal, vai ser para um documentário que vai ser projetado durante a virada sustentável aqui em São Paulo, um documentário sobre a crise hídrica, a falta de água. E eu participei também do Hackathon da Fiesp, uma maratona de desenvolvimento de aplicativos, então isso tudo me consumiu um tempo absurdo e eu não pude conseguir manter aqui a minha frequência de tutoriais, mas eu queria pedir desculpa para o pessoal que acompanha o meu canal e queria dizer que o canal não está abandonado, tá? Vocês continuem acompanhando, por favor, e breve eu pretendo estar com novos tutoriais, o mais breve possível, tá bom? Obrigado aí pelo apoio e continuem de olho aí no canal Tropical Cibola. Valeu, até a próxima aí.